O curso do Saber Direito é sobre os direitos individuais à luz do Supremo Tribunal Federal. O professor e advogado Júnior Vieira é quem apresenta as aulas, trazendo aspectos relevantes da jurisprudência do STF, como o direito à vida, à igualdade e à liberdade. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, meus amigos. Sou o professor Júnior Vieira, sou professor de Direito Constitucional e, ao longo dessa semana, nós falamos muitos assuntos relevantes. Nós fizemos uma análise dos direitos individuais à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós falamos, a priori, no começo, nosso primeiro dia de aula, foi bem interessante, fizemos uma abordagem acerca desses aspectos gerais que tratam os direitos fundamentais, quando foi falado das características de evolução histórica. Nós já falamos aqui do direito à vida, fizemos uma abordagem da jurisprudência do Supremo, trazendo algumas decisões relevantes, como a questão da DPF nº 54, da DPF 54, da DI 3350. Falamos do direito de igualdade, fizemos várias análises aqui de algumas decisões do STF acerca do direito da igualdade. Quando falamos lá da igualdade no concurso público, vários aspectos dessa igualdade no concurso público, aquelas questões das ações afirmativas, das relações homoafetivas. Falamos do direito à liberdade, dessas liberdades constitucionais, também uma abordagem da jurisprudência do STF e, a partir de agora, eu quero falar das inviolabilidades. O tema agora é das inviolabilidades constitucionais. Meus caros, quando eu falo das inviolabilidades constitucionais, eu preciso trazer aqui a discussão a ideia de intimidade e a ideia de privacidade. Nós sabemos que intimidade e privacidade não são sinônimos. A intimidade, quando eu falo que você tem direito à intimidade, lá no artigo 5º, 6º, 10, eu estou falando que intimidade diz respeito às informações pessoais e a privacidade é mais ampla. A vida privada da pessoa, quando eu falo de vida privada, eu estou falando do aspecto do indivíduo estar só. Então, a privacidade engloba também a intimidade. Quando eu falo das suas inviolabilidades, eu estou querendo resguardar, a Constituição resguarda tanto a sua intimidade quanto a sua vida privada. E quando eu falo das inviolabilidades, eu não posso deixar de estudar o artigo 5º da Constituição, inciso 11, que trata da inviolabilidade domiciliar. E aí vem a primeira consideração. O que diz o artigo 5º, 11 da Constituição, que é de leitura, diga-se de passagem, de leitura obrigatória, portanto preste bem atenção na leitura do artigo 5º, inciso 11. Lá vai dizer o seguinte. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, desastre, para prestar socorro ou por ordem judicial durante o dia. E aí vem a primeira consideração, que é a definição de casa. A definição de casa, meus caros, eu tenho que remeter ao artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal Brasileiro. O CPB, que é o Código Penal Brasileiro, diz que a expressão de casa compreende. Acompanhem comigo. Qualquer compartimento habitado. Qualquer compartimento habitado onde você exerce a sua vida privada, a sua privacidade, que é o direito de estar sozinho, é compreendido como casa. Então, qualquer compartimento é habitado. Eu pergunto. Aposento ocupado de habitação coletiva. Quarto de hotel ocupado é casa. Pasmem, um quarto de motel pode ser considerado casa. Tranquilo? Tem até uma questão polêmica que trata sobre o assunto, que estaria mais envolvido com o direito processual penal, em tese o direito penal, que é a boleia do caminhão. O famoso caso da boleia do caminhão. Será que boleia de caminhão é considerado casa? Pois é, o STJ, em recente julgamento, entendeu que a boleia de caminhão não é casa. Porque uma arma que foi encontrada na boleia de um caminhão, o delegado de polícia naquele momento tipificou o crime não como posse de arma de fogo, e sim como porte, entendendo que tratava de extensão, extensão do domicílio do réu, do indiciado. Então, naquele caso, para o STJ, a boleia de caminhão não se enquadra no conceito de casa. Mas o que eu gostaria que os senhores soubessem a respeito da definição de casa? A definição de casa é em sentido amplo. Casa é qualquer compartimento aqui, habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. É o que diz o inciso 3. Olha a pergunta, será que um escritório pode ser considerado casa? Agora, muito cuidado, não é todo escritório. É o que diz o 3, ó, é um compartimento não aberto ao público. A sala do advogado pode ser considerado casa. O consultório do médico onde ele atende pode ser considerado casa, mas não aquela parte da recepção. Porque, olha o que diz o inciso 3, é um compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. É o que diz o artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Outra consideração, que ele fala que não se compreende na expressão de casa, né, que é uma hospedaria e estalagem ou qualquer habitação que não esteja aqui na restrição do 2. Ou seja, que não tem habitação coletiva. E uma taverna ou casa de jogo, que foi uma opção legislativa. Casa de jogo também não se enquadra no conceito de casa. Agora, lembrando que a ideia de escritório é considerado casa, eu preciso lembrar aqui do HC 91.610 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Nesse habeas corpus 91.610, foi identificado que sim, o escritório profissional, ele é considerado casa. Então, além da definição do 3 aqui, mais uma vez aqui, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, que escritórios naquela parte não aberta ao público, é sim considerado casa. Foi o que decidiu aqui o Supremo num habeas corpus 91.610 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Só que a própria Constituição Federal autoriza a violação de domicílio. A própria Constituição autoriza. Porque nós sabemos que a regra é, a casa é asilo inviolável. Tranquilo. A casa é um asilo inviolável. Só que você já sabe que os direitos não são absolutos. E a própria Constituição pode restringir. Como a Constituição falou. Olha, só que é possível violar qualquer casa, tanto durante o dia, quanto durante a noite, quando se tratar de flagrante delito. Lembrando que por flagrante, entenda qualquer modalidade flagrante. Flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. O indivíduo que foi encontrado em uma situação de flagrância, é possível ser violado o seu domicílio, tanto durante o dia, quanto durante a noite. Imagine, trazer um exemplo bem simples, para fim didático, para o senhor possa lembrar na hora da sua prova, que eles possam lembrar na hora da prova. Imagine que o sujeito cometeu um crime e fugiu. Ele fugiu e entrou dentro de uma casa. Naquele caso, a polícia, ou quem estiver em perseguição, poderá adentrar para fazer a prisão em flagrante. Porque trata-se de flagrante delito. Eu posso violar qualquer domicílio, tanto durante o dia, quanto durante a noite. Desastre. Eu posso violar qualquer domicílio, tanto durante o dia, quanto durante a noite. Para prestar socorro. Imagine alguém gritando, socorro. Imagina a cena. É possível violar qualquer domicílio, tanto durante o dia, quanto durante a noite, para prestar socorro. E também consentimento do morador. A Constituição fala do consentimento do morador. O consentimento do morador autoriza a violação, tanto durante o dia, quanto durante a noite. Só que muito cuidado, que é por determinação judicial, por mandado, por ordem judicial, a Constituição excepciona. E fala que ordem judicial, mandado judicial, tem que ser cumprido durante o dia. E missão de vício, tá aí, é a definição do que é dia. Então eu te pergunto, ordem judicial tem que ser cumprido durante o dia. E o que é dia, meus caros? Muito bem. Vamos falar agora do conceito de dia. E não é uma tarefa fácil falar de dia, porque nós temos algumas definições doutrinárias. A doutrina fala muito sobre dia. Nós não temos uma legislação específica falando de dia, do seu Código de Processo Civil. Mas a doutrina fala de dia. E o que seria dia? Para o professor José Afonso da Silva, para o professor Nutt, Guilherme de Souza Nutt, e para o professor, também, o Dirley da Cunha Júnior, falando também do conceito de dia. Eu vou começar com a definição do professor José Afonso da Silva do que seria dia. Olha o que ele fala. Dia é o período estabelecido das 6 horas da manhã às 18 horas, com sol alto. Ele fala que dia é entre as 6 às 18, com sol alto. Então, o professor José Afonso da Silva, para eventual prova, você que está estudando aí para provas discursivas, pode levantar aí a doutrina do professor José Afonso da Silva, não é isso? O professor José Afonso da Silva fala que dia é entre as 6 às 18 horas, com luminosidade solar, com sol alto. Já o professor Nutt, ele fala o seguinte. Dia é o período que vai do alvorecer, olha, ele já foi mais genérico, do amanhecer ao anoitecer. Pouco importando o horário, bastando que o sol se ponha e depois se levante no horizonte. Você quer ver um negócio? Veja bem. O dia, para ele, seria um critério físico-astronômico, de acordo com a posição geográfica de determinado local. Nós estamos aqui, mais uma vez, nos estúdios de Brasília, aqui no centro de Brasília, aqui na sede do Supremo Tribunal Federal, na TV Justiça. E eu te pergunto, o dia em Brasília é diferente de dia para os meus amigos que estão aí no Rio Grande do Norte. Um abraço para os meus amigos aí do Rio Grande do Norte, Natal, os Potiguás, não é isso? Rio Grande do Norte, eu te pergunto. O cara que está lá em Ponta Negra. Um abraço, pessoal, de Ponta Negra. Olha que lugar bom, lugar lindo. Meu amigo que está lá em Ponta Negra, 5 horas da manhã, já tem sol naquele local? Pela posição do Norte, eu poderia, em tese, ir lá no domicílio naquele local, porque independente de horário, lá tem luminosidade solar. E eu te pergunto, no Distrito Federal, aqui no DF, 5 horas da manhã nós já temos luminosidade solar? Não temos. Então, esse conceito, professor Norte, é independente, pouco importa o horário, bastando que tenha sol, que o sol se ponha e depois se levante no horizonte. Já o professor Dirley da Cunha Júnior, ele fala o seguinte, inclusive, também o professor Marcelo Novellino, fala o seguinte, fala que entende-se como dia o período compreendido entre as 6 às 18 horas ou, para alguns, o período compreendido entre a aurora ao crepúsculo. É o famoso critério físico-astronômico. Já o professor Alexandre de Moraes, em uma definição bem inteligente, ele fala o seguinte, melhor seria conjugar a definição de parte da doutrina das 6 às 18 horas com a posição do ministro Celso de Mello, que é a mesma professor Dirley da Cunha Júnior, que utiliza o critério físico-astronômico da aurora ao crepúsculo. Resumindo, o melhor seria entre as 6 às 18 horas com luminosidade solar. Tranquilo? Na verdade, você pode encontrar alguns lugares que 18 horas o sol já se pôs. Aqui em Brasília, horário de verão, 18 horas, amigo. Você que não é do Distrito Federal, venha conhecer a nossa cidade. Aqui não tem só política, não. Nós temos um céu lindo aqui no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, 18 horas, horário de verão, você pode tomar sol. Sol alto aqui no Centro-Oeste. Tranquilo? E, logicamente, eu não poderia deixar de falar do novo Código de Processo Civil. O novo CPC fala que os atos processuais, inclusive o mandado judicial é um ato processual, serão realizados em dias úteis. E o que é dia útil para o Código de Processo Civil? De segunda a... Muito bem, muita gente falou sexta, né? Mas não é não. De segunda a sábado. Tranquilo? Os atos processuais serão realizados de segunda a sábado, em dias úteis, entre as 6 às 20 horas. Em tese, o Código de Processo Civil estabelece aí duas horas a mais do que diz a doutrina. Entre as 6 às 20 horas, com luminosidade... Entre as 6 às 20 horas, de segunda a sábado. Então, nós temos aí algumas posições e a posição aí do Código de Processo Civil. Então, ordem judicial, resumindo, só pode ser cumprido durante o dia. Ordem judicial durante o dia. Só que nós temos um caso concreto, e eu vou citar esse caso, que é o inquérito 2.424, da Relatoria do Ministro César Peluso, julgado no dia 26 de 11 de 2008. Muitíssimo importante para a prova de concurso público e também para os meus amigos que estão estudando aí na graduação. Porque é uma questão que envolve muita discussão, que foi a prática aqui do Supremo Tribunal Federal nesse inquérito 2.424. E muito cuidado com o que eu vou falar. Houve uma violação do domicílio à noite por decisão judicial. Olha o que o Supremo falou nesse inquérito, na Relatoria do Ministro César Peluso. Escudo ambiental e exploração de local. Captações de sinais óticos e acústicos. Houve lá uma monitoração de um ambiente. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial no período noturno para instalar equipamento de medidas autorizadas por decisão judicial. Invasão de domicílio não caracterizado. Inteligência do artigo 5º 1011 da Constituição. 150, parágrafo 4º 3, que trata lá do conceito de domicílio, do Código Penal. E também artigo 7º da Lei 8906 de 94. Olha o que o Supremo falou. Não opera, câmera 3 comigo aqui, ó. Não opera a inviolabilidade do escritório de advocacia quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime. Sobretudo, concebido e consumado no âmbito do próprio local de trabalho. Então, muito cuidado, porque nós temos uma exceção que foi possível violar um escritório de advocacia à noite para instalar escutas ambientais ordenadas pela justiça. Foi à noite. Foi no período noturno. E naquele caso, as provas ali colhidas foram consideradas provas lícitas. Então, muito cuidado com a enquete 2424, que trata especificamente desse caso de um escritório de advocacia. Inclusive, diga-se de passagem, localizado no estado do Rio de Janeiro. Uma outra consideração acerca desse estudo. E antes disso, e antes disso, e antes disso, antes de entrarmos no próximo estudo, nós temos aqui uma pergunta. Vamos ver aqui uma pergunta. O que é que nós temos aí de pergunta? Vamos lá? Pergunta do aluno. O que é dia para fins de inviolabilidade domiciliar? Pergunta que foi respondida aqui no nosso curso. Nós estamos falando, eu acabei de falar sobre o conceito de dia. E é muito importante trazer aqui a baila, porque nós temos conceitos de dia. Não é isso mesmo? A doutrina, aí nós temos uma divergência doutrinária. Eu falei aqui do professor José Afonso da Silva, do professor Nutt, do professor Dirlei da Cunha Júnior, inclusive o professor Marcelo Novellino, inclusive o ministro também, Celso de Mello, e o professor Alexandre de Moraes, que fez uma conjugação. Então, a doutrina em regra, que é o que diz aqui a maioria da doutrina, fala entre as 6 às 18 horas, dentro desse critério físico-astronômico. E lembrando que o Código de Processo Civil diz que os atos processuais serão realizados em dias úteis, de segunda a sábado, entre as 6 às 20 horas. Beleza? Então, o conceito de dia fica registrado para você, luminosidade solar, que eu quero que você lembre, que assim nós temos o Supremo Tribunal falando, que é o ministro Celso de Mello, e também o Código de Processo Civil, que é um ato processual, a ordem que é um ato processual, entre as 6 às 20 horas, em dias úteis, de segunda a sábado. Espero ter respondido. Vou dar continuidade agora, falando de um assunto bem relevante. Eu vou tratar aqui das inviolabilidades. Estamos falando aqui das inviolabilidades. Já falei das inviolabilidades aqui do domicílio. E vou falar agora aqui da inviolabilidade das comunicações previstas no artigo 5º da Constituição, lá no seu inciso 12. E a leitura, se faz necessária nesse momento, artigo 5º, inciso 12. Olha o que vai dizer o artigo 5º, inciso 12, acompanha comigo. Lá vai dizer o seguinte, é inviolável o sigilo das correspondências, vamos lá, correspondência, das comunicações telegráficas, das comunicações de dados e das comunicações telefônicas, salvo exceto, no último caso, na forma e nas hipóteses que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o artigo 5º, inciso 12, trata da inviolabilidade das comunicações. Então, nós temos lá quatro comunicações. As correspondências, que são os postais, comunicação telegráfica, que já não se fala mais em comunicação telegráfica, seria o telex. As comunicações de dados, agora sim, muito cuidado. Quando eu falo em comunicação de dados, eu estou falando de extratos e relatórios. O que seria comunicação de dados? São extratos e são relatórios. Comunicação de dados são extratos e relatórios. Bancários, fiscais e telefônicos. Comunicação de dados é papel, são extratos e relatórios. É a movimentação bancária, é uma movimentação fiscal, sigilo fiscal, ou sigilo telefônico, que você não confunde com comunicação telefônica. Sigilo telefônico são registro das chamadas telefônicas. Fulano ligou para ciclano e ficou 20 minutos no telefone. Está lá, ó. É quanto tempo que ficou no telefone de fulano ligando para ligando. Número tal para número tal e o tempo que ficou no telefone. Então, não confunda dados telefônicos, que é o sigilo telefônico, com comunicação telefônica. Comunicação telefônica, eu já posso resumir, chamando da interceptação telefônica, que é por autorização judicial para fins da investigação criminal e instrução processual penal. Então, nós não podemos confundir dados telefônicos com interceptação telefônica, comunicação telefônica. Eu vou falar de novo. Grave isso. Não confunda dados telefônicos, que é o registro das chamadas telefônicas, chamadas telefônicas, com interceptação telefônica, porque são coisas distintas. Está claro isso? Beleza? Primeira consideração sobre dados. Lembrando que os dados são extratos e são relatórios, que podem ser bancários, fiscais e telefônicos. Quando eu falo sobre comunicação de dados, surge a pergunta é quem pode ter acesso a esses dados. Quem poderá ter acesso aos dados bancários, os dados fiscais e dados telefônicos? Quem pode violar tais dados bancários, fiscais e telefônicos? Quem pode quebrar dados bancários, fiscais e telefônicos? Muito bem. Quando eu falo de dados bancários, fiscais e telefônicos, a primeira pergunta é essa. Será que a polícia, a polícia judiciária, tem poder de ter acesso aos dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos? Não. A polícia não pode ter acesso aos dados. O policial não pode ter acesso aos dados. Se o delegado de polícia quiser ter acesso a dados bancários, fiscais e telefônicos, ele deve requerer ao poder judiciário. Então, a polícia não pode ter acesso. Dentro dessa consideração, Ministério Público, e aqui é muito relevante o que eu vou falar agora. Será que o MP pode quebrar dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos? Pois é. O Ministério Público, como regra, ele necessita de autorização judicial para ter acesso a dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos. Foi o que o STJ decidiu no HC 160-646 lá do Estado de São Paulo. Então, o MP, como regra, depende de autorização judicial. Também no inquérito 2245, já havia uma discussão falando sobre esse assunto. O MP depende de autorização judicial. Agora, nós temos uma exceção muitíssimo importante, que é o HC 393 do Estado do Ceará. Meus caros, muito cuidado com o que eu vou falar. Temos uma exceção recente, um julgado recente, falando que o MP, ele pode requerer diretamente informações bancárias de contas, de titularidades de órgãos, de órgãos e entidades públicas com o fim de proteger o patrimônio público. A regra é que o Ministério Público não pode ter acesso diretamente a dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos. A exceção que o MP poderá ter acesso é quando se tratar, nesse caso concreto, de requisição do MP, de informações bancárias, de titularidade de órgãos e entidades públicas, com o fim de proteger o patrimônio público. Vou deixar registrado o HC julgado no STJ em 20 de 10 de 2015. Olha só o que a quinta turma do STJ decidiu no HC 389.493 do Estado do Ceará. O MP pode requisitar, vou falar de novo porque eu sei que é muito importante. O MP pode requisitar diretamente informações bancárias de conta, de titularidade de órgãos e entidades públicas, com o fim de proteger o patrimônio público. A regra é que o MP não pode quebrar. Agora, quando for informação bancária de órgãos e entidades públicas, para proteger o patrimônio público, o MP pode ter acesso diretamente, sem necessidade de requisição judicial. Beleza? Já uma outra informação. Tribunal de Contas da União. Lembramos que o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas é um órgão vinculado ao Legislativo e não subordinado ao Poder Legislativo. Embora o Tribunal de Contas não seja órgão do Poder Judiciário. A pergunta é essa. Será que o TCU pode ter acesso a dados bancários, dados fiscais? Dados fiscais, dados bancários? Pois é, meus caros, a regra é que não. É necessária autorização judicial. O Supremo falou isso aqui, ó, no mandado de segurança, no MS 22934-DF. Então, o TCU, para ter acesso aqui, ó, necessita aqui de decisão judicial. É necessária autorização judicial para o TCU ter acesso. Então, a regra que não pode ter acesso. 22934, julgado aqui em 9 de 5 de 2012. Só que nós temos uma exceção. E você tem que ter muito cuidado com essa exceção, que é também o mandado de segurança julgado em 2015, no dia 26 de 5 de 2015, que é o mandado de segurança 33.340-DF. Muito, 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 muito cuidado. Meu Deus do céu, como isso daqui é importante para eventual prova de concurso público. Você, meu amigo, está estudando para concurso público. A regra, o TCU depende de autorização judicial. Só que nós temos uma única exceção aqui, no julgado do Supremo em mandado de segurança, que o TCU pode ter acesso direto. E, na verdade, entende que não é quebra. Olha só o que o Supremo falou. O envio de informações ao TCU relativas a operações de crédito originária de recursos públicos não é acobertado pelo sigilo bancário. Tranquilo? Não é acobertado pelo sigilo bancário. Então, olha só. Informações relativas a operação de crédito originária de recursos públicos. Operação de crédito destinada aqui a recursos públicos não é acobertada pelo sigilo bancário. Então, envio de informação do TCU relativos a operação de crédito originárias, aqui, originárias de recurso público, operação de crédito originária de recurso público, não está sendo acobertado aqui pelo sigilo bancário. Então, TCU, a regra não pode quebrar, exceto quando for, aqui, operação de crédito, nesse caso concreto das operações de crédito originárias de recurso público, não está acobertado pelo sigilo bancário. Quarta possibilidade, será que a Receita Federal pode ter acesso ao sigilo fiscal? Olha, a regra, a regra é que sim, é um novo entendimento aqui, a regra é que sim, a Receita Federal pode ter, porque não é nem quebra. O repasse das informações dos bancos para o fisco não pode ser definido como quebra, assim definiu o STF. Então, o repasse do fisco para os bancos, o repasse, na verdade, dos bancos para o fisco, não pode ser definido como quebra de sigilo bancário, beleza? Isso vale para o fisco estadual, também distrital e também municipal. Então, a Receita pode ter acesso, aqui, com base na Lei Complementar 105 de 2001, superar o entendimento do RE 389.808. A Receita pode ter acesso ao repasse das informações dos bancos para o fisco, não pode ser definido como quebra do sigilo bancário. Muito cuidado. E aí, a última pergunta. E CPI? Será que a Comissão Parlamentar de Inquérito também pode ter acesso ao sigilo bancário, fiscal e telefônico? CPI pode quebrar dados? Dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos? A pergunta é essa. A CPI pode. O artigo 58, parágrafo 3º, diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes próprios de investigação das autoridades judiciais. Então, CPI Federal pode ter acesso ao sigilo bancário de uma pessoa que esteja sendo por ela investigada. Lembrando que as decisões da CPI devem ser motivadas e tomadas sempre por maioria absoluta. Então, podem quebrar lá o sigilo bancário. CPI pode quebrar sigilo fiscal, inclusive o sigilo telefônico, que é o registro das chamadas telefônicos. Não tem nada a ver com áudio. É quem ligou para quem e quanto tempo ficou no telefone. Então, CPI pode ter acesso aos dados, 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 dados telefônicos, dados bancários e dados fiscais. Independentemente da decisão judicial. E cuidado, isso vale para CPI Federal e CPI Estadual e CPI Distrital. Vale para CPI Federal, CPI do Estado e CPI do DF. Mas CPI Municipal permanece o entendimento que CPI Municipal não pode quebrar dados. Vou falar de novo. CPI Federal pode? Pode. CPI Estadual também pode? Pode. CPI Municipal pode? Não pode. Só CPI Federal, Estadual e do DF. Por que a CPI Municipal não pode, meus caros? Porque você vai lembrar que município não tem poder judiciário. E permanece o entendimento que a CPI tem poder próprio das autoridades judiciais, né? O que diz o 58ª parágrafo 3º. E município não tem poder judiciário. Permanece o entendimento que CPI de município não pode promover quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Tranquilo até aqui? Então eu vou recapitulando de forma bem objetiva. Bem objetiva. A polícia pode? Não pode. O Ministério Público pode quebrar? A regra é que não. Exceto quando for para proteger o patrimônio público de contas de órgãos e entidades públicas. Órgãos e entidades públicas. Entendimento do STJ. Eu te pergunto, o TCU pode quebrar? A regra é que não. Mandado de segurança 22.934. O Supremo falou que o TCU depende de autorização judicial. Qual a exceção? O envio de informações do TCU de operações de crédito, natureza financeira aqui, transferência de recursos públicos, não é acobertado pelo sigilo bancário. Eu vou ler de novo. O envio de informações do TCU relativo a operações de crédito originário de recursos públicos, não é acobertado aqui pelo sigilo bancário. MS 33.340 do DF, julgado em 26 de 5 de 2015. Tranquilo? E a Receita Federal, a regra é que sim, poderá nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, repasse informações dos bancos aos fiscos, não pode ser definido como quebra de sigilo bancário, como quebra de sigilo bancário e também a CPI pode quebrar sigilo bancário fiscal e telefônico, tanto a CPI federal quanto uma CPI estadual. Mas isso não vale para a CPI municipal. E nós temos perguntas. Vamos de pergunta aqui, vamos ver. Pergunta do aluno. O Ministério Público possui competência para efetuar a quebra de sigilo bancário? A regra é que o MP não pode efetuar a quebra de sigilo bancário. A regra é que ele não pode, a regra é que o MP deve pedir autorização ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário efetue a quebra. A exceção, a exceção é quando se tratar de uma ideia de proteger o patrimônio público e quebrar diretamente sigilo bancário de órgãos e entidades públicas. Eu não estou falando de entes privados, estou falando de órgãos e entidades públicas, nessa ideia de proteção de direitos coletivos, difusos, para proteger o patrimônio público, o MP poderia ter acesso diretamente ao sigilo bancário de entidades e órgãos públicos na finalidade, logicamente, de proteger o patrimônio público. Beleza? Redundante, mas fica para você memorizar. Tranquilo? Avançando o nosso estudo, eu vou falar aqui agora rapidamente, dentro da ideia de inviolabilidade das comunicações, falei das comunicações de dados e vou falar das comunicações telefônicas. Nós falamos lá de quatro comunicações, as correspondências, que são os postais, lembrando que os direitos não são absolutos, embora a Constituição estabeleça a inviolabilidade, você sabe que os direitos são o quê? Os direitos são relativos. Então, uma correspondência. A pergunta é essa. A própria Constituição fala que é inviolável, mas a própria Constituição autoriza a violação de uma correspondência. Durante o estado de sítio, por exemplo, é possível ter acesso às correspondências. E a própria lei também pode conter, pode restringir um determinado direito. A Constituição diz que é inviolável o sigilo de correspondência. Mas a lei 7.210 de 89, a lei de execução penal, também autoriza a violação da carta do interno do sistema prisional. É possível ser violado pelo diretor do presídio a carta do preso. Tranquilo? Então, embora fala da inviolabilidade, você já sabe que a característica do direito fundamental é a característica da limitabilidade, é a característica da relatividade, porque os direitos não são absolutos. Tranquilo? Então, a partir de agora, eu vou falar aqui da inviolabilidade das comunicações, especificamente das comunicações telefônicas. Muito cuidado com o que eu vou falar, meus amigos. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando eu falo de comunicação telefônica, você não pode confundir com dados telefônicos. Dados telefônicos, você sabe que é o registro das chamadas telefônicas. João ligou para Maria, vou fazer o exemplo tradicional do professor Damásio, Tício ligou para Mévio e ficou com o Tício e Mévio no telefone durante 20 minutos, às duas horas da manhã. São dados telefônicos? Porque comunicação telefônica está sujeita a uma cláusula de reserva jurisdicional e existe uma legislação que trata sobre isso, que é a Lei 9.296, de 1996. Primeiramente, o que diz a Constituição? A Constituição diz que a interceptação telefônica, a quebra da comunicação telefônica, eu só posso fazer por ordem judicial, é nos termos da lei, por decisão judicial, para fins de investigar crime e instruir um processo penal. Primeira consideração, só quem pode determinar a interceptação telefônica, que você não confunde com a gravação telefônica, que você não confunde com a escuta telefônica, que é uma matéria, logicamente, de processo penal, não confunda interceptação, escuta e gravação. A interceptação telefônica é prevista em lei, que é a Lei 9.296, de 1996, só pode ser autorizada por um juiz competente. Tranquilo? Juiz competente. É o que diz a Constituição Federal no artigo 5º, 12, bem como a legislação, a Lei 9.296, de 1996. Então, tem que ter ordem judicial e, para finalidade, criminal. Eu só posso fazer interceptação na esfera penal, para investigar um crime ou instruir um processo penal. Não existe interceptação, eu já posso resumir, na esfera cível ou administrativa. Interceptação telefônica, apenas na esfera penal. E quando eu falo de interceptação telefônica, eu preciso até falar rapidamente de um julgado recente, na verdade, foi um inquérito 3.732, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, um julgado muitíssimo importante aqui da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que ela fala o seguinte, a prova é encontrada, fortuitamente, durante uma investigação criminal, é válida. Falando aqui das provas fortuitas, encontro fortuito de provas. Encontrada fortuitamente durante a investigação criminal, é válida. Exceto, salvo, se comprovado um vício ensejador à sua nulidade. Nulidade de interceptação telefônica determinada por autoridade judicial incompetente. Se o juiz for incompetente, é um vício aqui insanável. Então, nós precisamos de autorização judicial e de juiz competente. Inclusive, respeitando a ideia de foro por prerrogativa de função. Nos termos do artigo 102, siso 1b, da Constituição da República, lá do STF, que trata de foro por prerrogativa de função, de autoridades que são julgadas pelo STF, como, por exemplo, o Presidente da República, julgado pelo Supremo. Tranquilo? Os ministros de Estado, os comandantes das Forças Armadas, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, são pessoas julgadas pelo STF por crime comum. Bom, então, nesse caso aqui, da Constituição da República, do artigo 1º da Lei nº 9.296, nº 96, ausência de remessa dos atos, autos da investigação para o STF, depois de apresentado elementos mínimos caracterizadores da participação, em tese de membro, aqui, do Tribunal de Contas da União e de membro do Congresso Nacional, na prática de ilícito objeto de investigação. Contaminação das provas produzidas por derivação, por não configuradas as exceções previstas no artigo, no parágrafo 1º e 2º, do artigo 157 do Código de Processo Penal. A denúncia foi rejeitada por não estar comprovada, de forma lícita, a existência de justa causa para o exercício da ação penal, caracterizando hipóteses previstas no artigo 395 daquela Lei Processual Penal. Então, meus caros, veja bem, o encontro com fortuito de prova, ele é até possível. Agora, desde que tenha decisão judicial de juiz competente, respeitando, logicamente, a ideia de foro por prerrogativa de função. Quando eu trato da inviolabilidade das comunicações telefônicas, um assunto muito importante falarmos aqui, dentro dessa ideia de comunicação telefônica, você já sabe que tem que ter ordem judicial, juiz competente, respeitando, inclusive, a ideia de foro por prerrogativa de função. Eu só posso utilizar na esfera criminal, na esfera penal, e a lei diz, cuidado, que são crimes punidos com reclusão. Não é qualquer crime. Interceptação telefônica na esfera penal e crimes punidos com reclusão. Então, quando eu falo aqui das inviolabilidades, eu estou falando da inviolabilidade das comunicações telefônicas, que é só por decisão judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para investigar crime e instruir processo penal. Então, você já exclui qualquer possibilidade de interceptação na esfera cível ou administrativa. E são crimes punidos com reclusão. Agora, muito cuidado, muito cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Você não pode confundir, eu vou falar de novo, as comunicações telefônicas, a interceptação, com a ideia de dados telefônicos. Porque você sabe que dados telefônicos, extratos e relatórios, registro das chamadas telefônicas, fulano ligou para ciclano, ficou 20 minutos no telefone no dia 1º do tal de 2020. Ele ficou no telefone naquela hora. São dados telefônicos. E quem pode quebrar dados é mais do que quem pode quebrar a comunicação telefônica e a interceptação. Os dados podem ser quebrados por quem? Pelo próprio Poder Judiciário, diretamente. Pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pode ter acesso a dados, tranquilo? Os dados telefônicos. Lembramos aqui que o Ministério Público, quando for essa questão aí, das contas, né, lá, das prefeituras, a ideia de órgão público também pode ter acesso. E também aqui, ó, a polícia não pode ter acesso, a Receita não vai ter acesso diretamente a esses dados telefônicos. Mas aqui a CPI e o Poder Judiciário podem quebrar diretamente, sem nenhum tipo de restrição. Já, 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 comunicação telefônica, interceptação telefônica, a CPI não pode. Interceptação telefônica é só por meio de decisão judicial, na esfera penal e crimes punidos com reclusão. Tranquilo até aqui? E eu vou de pergunta. Vamos de pergunta? Vamos lá de pergunta? Vamos lá de pergunta? Pessoal, o que que seria um instituto da prova emprestada? Da prova deslocada? Prova emprestada? Prova deslocada. Nós sabemos que dentro desse estudo da interceptação telefônica, você sabe que a interceptação telefônica, que em nada se confunde com a gravação, o pessoal até chama vulgarmente de grampo, né? Grampo. Apesar que o grampo não tem autorização judicial, o grampo dá uma esfera de legalidade. Aqui é a interceptação telefônica. A interceptação telefônica só é possível na esfera penal para investigar crime ou instruir um processo criminal e por decisão judicial. Nós já até sabemos, né? Nós não confundimos interceptação telefônica com dados telefônicos, porque dados telefônicos podem ser quebrados pela CPI, pelo Poder Judiciário. Interceptação telefônica não. É só na esfera criminal, investigar crime e processo penal, por autorização judicial. Mas a pergunta é essa. Olha só a pergunta. Uma vez que existe um processo tramitando lá na esfera penal, e nós temos lá já as provas, já houve a transcrição, não é isso? Lá da interceptação telefônica, que foi transcrita na sua integralidade. Será que aquela prova que está lá no processo penal, eu posso utilizar em outro processo, um processo civil ou um processo administrativo? A regra é que não. Eu não posso utilizar como regra. Porque eu não posso fazer interceptação na esfera civil ou administrativa. Mas uma vez que já foi violado na esfera penal por ordem judicial para investigar um crime, assim entende a jurisprudência, é possível utilizar essa prova em outro processo de forma deslocada, de forma emprestada, beleza? Para fim de subsidiar também aquela ação judicial, tanto no processo administrativo, quanto lá no processo civil. Imagine a situação do sujeito que está sendo investigado por um crime qualquer, mas ele também é servidor público. Ele vai sofrer um PAD, um processo administrativo disciplinar. Aquela prova que está na esfera penal, ela pode ser utilizada de forma emprestada lá num processo administrativo ou mesmo num processo civil. Então, a prova emprestada, resumindo, é o quê? É a possibilidade da prova que está no processo penal ser deslocada para a esfera civil e administrativa. Mas cuidado, de forma emprestada. Porque na esfera civil não é possível fazer interceptação telefônica. Espero ter respondido. Nós falamos aqui hoje muitos assuntos relevantes acerca das inviolabilidades. Então, falamos aqui da inviolabilidade domiciliar e da inviolabilidade das comunicações. Logicamente, relacionada à ideia do estudo da vida privada e da intimidade do indivíduo. Quando eu falei das inviolabilidades aqui, da inviolabilidade do domicílio, nós estamos falando diretamente da privacidade, que é o direito de não ser incomodado na sua esfera pessoal, no seu local, no seu espaço físico. E nós falamos aqui da ideia do conceito, da abrangência do conceito de casa. Inclusive, trouxemos aqui a discussão o artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, que fala da expressão casa, compreende qualquer compartimento privado, habitado, aposento de habitação coletiva, que são os hotéis, quarto de motel. Falamos de compartimento não aberto ao público. Lembrando que os escritórios profissionais estão abarcados também no conceito de casa. Tranquilo até aqui? Então, o conceito de casa é em sentido amplo, é em sentido lato. Nós falamos também, dentro desse estudo do conceito de casa, da violação constitucional em flagrante de elito, desastre, prestar socorro, consentimento do morador. Inclusive, eu trouxe aqui uma discussão do ministro Gilmar Ferreira Mendes, que foi o RE. Cuidado com esse recurso extraordinário. RE 60366. Olha só o que o Supremo falou. Vou ler novamente. Na verdade, eu nem li naquela hora, eu só trouxe a discussão. Mas esse recurso extraordinário é muitíssimo importante e é, logicamente, bem recente. Fala da inviolabilidade de domicílio. Julgada de 2015. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, por exemplo, um sequestro, caso de um crime permanente, fixar a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. Então, flagrante de delito, não é só porque é flagrante que pode entrar de qualquer maneira. Tem que ter fundadas razões sob pena de responsabilização civil, penal, administrativa e ao que diz o julgado, esse famoso RE 603616 da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob pena de nulidade, nulidade dos atos praticados e de responsabilidade da autoridade que ali violou o domicílio naquela situação. Tranquilo? Falamos também do conceito de dia de vários, poderia até falar no plural, né, dos conceitos de dia, que eu falei do conceito do professor José Afonso da Silva, Guilherme de Souza Nutt, Dirlei da Cunha Júnior, trouxe aqui a ideia do professor Alexandre de Moraes, que seria uma fusão entre as seis às dezoito horas com luminosidade solar, do critério físico-astronômico, também lá do ministro Celso de Mello. E falamos também da ideia do Código de Processo Civil, que os atos processuais serão realizados em dias úteis, de segunda a sábado, entre as seis às vinte horas. Nós falamos também da violação domicílio à noite, que foi um caso concreto, muito importante para a prova, ainda mais para a prova objetiva, que foi o inquérito de dois mil quatrocentos e vinte e quatro, da relatoria do ministro César Peluso, um julgado de vinte e seis de dois mil e oito, já até um pouco antigo. E que foi entendido que era possível violar o escritório de advocacia à noite, por ordem judicial, e as provas obtidas por captação ótica lá, captação ótica, que lá por instalação, naquele local, sinais ópticos e acústicos foram consideradas provas lícitas. Tranquilo? Falamos também das inviolabilidades das comunicações. Quando eu diferenciei aqui, as comunicações podem ser as correspondências, as comunicações telegráficas, comunicações de dados e telefônicos. Nós sabemos que os direitos não são absolutos, os direitos são relativos. Tanto uma correspondência, uma comunicação telegráfica, de dados e telefônicos, podem ser violados. Nós falamos especificamente das comunicações de dados, quando eu falei do sigilo bancário, fiscal e telefônico, das autoridades que podem quebrar e que não podem quebrar. Falei que a polícia não tem acesso aos dados bancários, mas eu falei que o Ministério Público, em tese, também não tem acesso, como regra, mas o INP poderia quebrar quando tratasse do quê, meus caros? Para proteger o patrimônio público de órgãos e entidades públicas. Guardem isso. Falei do Tribunal de Contas que o TCU, em tese, em tese, o Tribunal de Contas, vou até pegar aqui, o TCU também não pode ter acesso, que foi o mandato de segurança 22.934, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas uma consideração extremamente importante. O TCU pode ter acesso, sim, lembra? Das operações relativas de crédito originário de recursos públicos, que não está cobertado pelo sigilo bancário. Eu tenho certeza absoluta que é um tema muito importante, extremamente importante, ainda mais para os alunos aí que estão estudando também para concurso público, que foi o mandato de segurança 33.340 aqui do Distrito Federal, julgado no dia 26 de maio de 2015. Falei que a Receita Federal pode, sim, ter acesso e nem é considerado quebra, não pode ser considerado quebra de sigilo bancário. Então, a Receita pode ter acesso daquelas informações do banco para o fisco, isso não é considerado quebra de sigilo bancário. E eu falei que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, ela pode quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico, mas isso vale para a CPI federal e estadual. Lembramos daquela discussão? A CPI municipal não tem acesso, não pode quebrar diretamente dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos. Quando eu entrei aqui no estudo da inviolabilidade direto aqui das comunicações telefônicas, quando eu falei que interceptação telefônica tem que ser autorizado por um juiz competente, ordem judicial, delegado não pode fazer isso, por isso que é reserva jurisdicional. A ideia é a CPI pode quebrar dados telefônicos, agora a CPI não pode quebrar comunicação telefônica, é só por ordem judicial para investigar um crime e instruir um processo de natureza penal e crimes punidos com reclusão. E o nosso aluno fez uma pergunta bem interessante sobre a possibilidade de deslocar uma prova do processo penal para um processo civil ou administrativo, que é a ideia de prova emprestada, que é possível sim. Eu posso deslocar, eu não posso é fazer interceptação na esfera administrativa ou civil, mas uma vez que foi realizado na esfera penal, nada obsta, nada impede que seja deslocado para a esfera civil ou administrativa de forma emprestada. Tranquilo? Foi uma honra trabalharmos aqui o direito constitucional, foi uma semana maravilhosa, eu espero de verdade ter contribuído com o teu estudo, eu deixo os meus contatos aí nas redes sociais, você pode procurar sempre por Professor Júnior Vieira, espero sim que você tenha aí logrado o êxito e tenha acrescentado algo ao teu estudo e também ao teu conhecimento pessoal, você que não está estudando, mas conhecimento pessoal, e nos acompanhe, aí a TV Justiça, aqui o Saber Direito, sempre tem uma aula interessante para você, então fique de olho e vamos acompanhar e valorizar a nossa TV Justiça. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, foi uma honra inenarrável. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet a sessão do site, tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto